Praia de Carapê Bus em busca de cristal. Cadê cristal? Vamos procurar cristal aqui do lado. Aqui não tá? Aqui não tá. Cadê cristal? Não tá aqui não. Tá aqui do lado não. Cristal não tá aqui do lado. Vamos ver aqui. Onde é que tá aqui tal? Cadê cristal? Cristal não tá aqui. Cristal não tá aqui. Ih, será que cristal tá onde? Cadê cristal? Cadê cristal? Cristal, cristal. Cadê você, cristal? Cadê você, cristal? Cadê cristal? Cadê cristal? Cadê cristal? Cadê cristal? Cadê Cristal? Não tá aqui, não tá, não tá aqui. Sumiu, Cristal sumiu. Sumiu. Cadê Cristal? Cristal, cadê você? Aparece, Cristal? Apareceu? Cadê? Você tá aí na rede, né? Tá só aí aproveitando a rede. Cristal na rede. Aproveitando a rede aí. Alô, vou mandar pra Marina aí. Marina, achamos o Cristal.